A gente vai fazer o desafio do Chani Bunny, que a Pauline está louca. Você tem Twitter? Fala um Twitter. Não tem Twitter. Tá ok. Tem que colocar uma boa que não pode morder. E tem que falar Chani Bunny. Chani Bunny. Não pode morder? Fala um e... Não, essa é a graça rara. Fala um Chani Bunny, dois Chani Bunny. Eu não vou contar, tu conta pra mim. Pera aí, tem gente. Pera, foi. Chani Bunny. Pera aqui. Pera, espera. Não. Chani Bunny. Que noite. Já tava bando. Pera aí. Chani Bunny. Quatro agora eu falto. Pera aí, tô com isso, gente. Pera aí, põe. Para, põe. Pera aí. Pera aí, pô. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Agora é, é cinco? Cinco. Não haia nada? Não, não. O que é o arco? O que é o arco? Não, não. O que é o arco? O que é o arco? O arco? Ahahahah! 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 Tô que por favor! Ahahahah! Eu tô com certeza! Ahahahah! Meu Deus, tá vendo muita gente! Ahahahah! Não é muito gente, vai pegar a câmera! Vai pegar a câmera e na tata, merda! Tá pute por favori! Ahahahha... Eu não quero continuar! Cara, ainda Inside! Ahahahahahahahahahahahahaha Tnatinha agora, não About. É bom! Parece que ele já não deve acontecer aqui! Ahahahamá! Mere também, né? Tá vindo gente, perdi. Vai mais? Que bocão, cara, deixa eu filmar. Tu me tirou no chão, guri. Ei, meu mundo, só da babada. Não tenho onde limpar, vou limpar no asfalto, certo? Oito? Gosp? Dá ânsia, né? Olha pra mim, babada. Ai, tá vindo gente. Johnny Bunny. Acabou Johnny Bunny, dá tchau pro Johnny Bunny. Me liga.